Isto é São Paulo, a capital do trabalho, o gigante de concreto armado que dia a dia se torna maior. Contemplamos com os olhos maravilhados a cidade que mais cresce no mundo e cresce em todas as direções, para os lados e para o alto. Arranha-céus, novas avenidas, bairros novos. Cresce também em massa humana. Com pouco mais de um milhão de habitantes em 1940, aproxima-se hoje dos dois milhões e meio. Acontece, porém, que na marcha vertiginosa de seu crescimento, há dramas que não se podem ocultar. E entre estes, a luta pelo transporte em São Paulo. São Paulo é o ponto de convergência de estrangeiros de todos os países, de brasileiros de todos os estados. Esperança dos que vêm do Nordeste, tangidos pelas secas. Milhares de sertanejos sonhadores, que se atiram à aventura, viajando assim, nestes paus de arara, como gado humano, sem conforto algum. Um transporte primário e perigoso, que não só conduz gente pelas estradas, como está sendo utilizado também como meio de transporte urbano. Milhares de trabalhadores valem-se hoje destes caminhões, para descer dos bairros aos escritórios e às fábricas, cruzar ruas e avenidas. Nota dissonante, na paisagem de uma grande cidade, que se orgulha do seu progresso. E esta massa humana, que não para nunca e se movimenta para construir a grandeza de São Paulo, cria problemas sociais e urbanos, e o seu crescimento agrava especialmente os problemas de trânsito e de transporte coletivo. É o sofrimento diário das filas, a espera angustiosa pelos ônibus que tardam. Eles já não bastam, porque o seu número não cresceu no mesmo ritmo vertiginoso da expansão da cidade. Mas São Paulo continua nas filas. Gente cansada de um dia de luta, vive ainda o drama da falta de transporte, especialmente na hora do rush, a hora crítica de todas as cidades do mundo. Sobretudo de São Paulo, com sua topografia acidentada, seu trânsito difícil. Quando chegará o dia em que São Paulo não verá mais quadros como esse? O crescimento da cidade superou todas as expectativas. Enquanto em 1947, bondes e ônibus transportavam cerca de um milhão e meio de passageiros, em 1952, passaram a transportar mais de dois milhões por dia. Muitos ainda viajam assim, depois de uma longa espera nas filas. Mas centenas de novas unidades precisam entrar em circulação. Novas linhas precisam ser estendidas. É verdade que o novo sistema de transporte por trollebás, ônibus elétricos, já foi introduzido? Contudo é pouco. Está longe de corresponder às necessidades de uma população que espera um dia ver resolvido o problema do transporte em sua cidade. O paulistano tem o direito de exigir que somente ônibus e trollebás, modernos como estes, cruzem os quadrantes da cidade. Servindo ainda melhor a São Paulo, que todos desejamos livre do sofrimento das vidas e da escravidão dos atrasos. E esforços extremos estão sendo feitos para que, muito em breve, nós que nos orgulhamos de ser a cidade que mais cresce no mundo, tenhamos também orgulho de ser uma das metrópoles mais bem servidas de transportes urbanos.